Muito bem, hoje eu vim aqui no bairro Montanha, no viaduto sobre a RS-130 Como a gente pode ver, o movimento aqui é intenso, tanto no começo do dia, ao meio-dia e também ao final do dia A gente percebe aqui que existe uma falta de segurança para todas essas pessoas que estão transitando Tanto com veículos quanto os pedestres Aliás, os pedestres estão dividindo a pista de rolamento com os veículos É bastante perigoso, eu fui parado por várias pessoas aqui que me questionaram Além daquelas que entraram em contato comigo pelo gabinete A respeito do andamento dessa obra Vou lembrar todo mundo aqui que essa obra deveria constar ainda uma placa Informando quando que deveria ter sido entregue Chegou morador aqui, essa obra aqui parou por quê? Qual a explicação que a gente consegue dar? Não tem algum posicionamento da prefeitura Por isso, na semana passada, encaminhei um pedido para a prefeitura A respeito do andamento dessa obra Por que ela está parada, quando ela vai ser concluída E os custos que são envolvidos Porque a comunidade tem que ter acesso a essa placa, essas informações Que é uma legislação municipal que é exigida desde 2010 E a prefeitura tem descumprido essa legislação em várias ocasiões Então nós esperamos que essa transparência pública venha a ser colocada nessa obra E que também a segurança seja fornecida a esses pedestres A essas pessoas que utilizam essa pista diariamente E estão correndo risco de vida É isso aí Tamo junto